Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados, porque os rombos foram amplos, gerais e irrestritos. Foi o rombo na Petrobras, rombo na Telebrás, rombo no fundo da Petrobras de 20 bilhões, rombo no fundo do Correios, rombo no Correios, rombo no fundo do Correios, no Postário, quebraram mesmo, muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce, é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então os investimentos só vão voltar e a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é meio por cento de crescimento. Está crescendo um. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre. É absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. É isso que eu tenho a dizer aqui.